Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto, já começa bem Já começa bem Pronto PUM Começa-se... Começou bem Começou bem Olha um Lubisomem Bem, só faltava haver aqui uma Kagerou e mais um Min Também é do Torre Mas essa é do Double Deliver That Character Pronto Ok Pronto Ainda matou Bolas Ainda matou É, vou coçar com ele Só lixo Aaaaah Esta cena agora... Agora é com os Portais Pronto Ai Vai Vamos ver Ok Ok, vamos... Vamos tentar aqui esta Paradox Pontos Consegui me matar Vai para este lado e acho que aqui há alguma coisa neste lado Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver se consigo... Mostra, falhei... Oh, acertei! Boa! Mas agora vou ter que mudar... Maris... Acertei! Para mais... Para mais... Então... Tentar... Tentar... Uma... Uma... Um... Um golpe... Com a Sakuya, portanto... Não se admirem Aqui há... Um diamante! Quem gosta de diamantes? Eu não... Eu gosto de diamantes Mas podemos continuar por este lado... Mas podemos continuar por este lado... E ter o Rinchen para a Sakuya... Ok... Ai... Ui, Gander... Ok... Ui... Cacete... Bolas... Agora... Ok... Ok... Também é resistente a fogo! É pá... O que é que... É que eu estou a ver... 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 Agora, estamos aqui... E... É... É a parede que estava aqui... É a... Estão a ver? Essas centenas de dimensões... Ressoura da Marissa Kirissame já está melhor. 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 Ressoura da Marissa Kirissame. Ressoura da Marissa Kirissame já está melhor. 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 Faltam 9 Faltam 9 Ok, vamos levar a coronaria É aquele Opa Bolas Bolas Morreu Fugiu 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 Não vou lutar contra elas Não vou lutar Quando eu tiver mais evoluído Por exemplo, os meninos já encontraram o sitio Portanto já encontraram, então de novo ao Bolas 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 Opa Prontos Prontos Eles são o Remo desta vez Quem pensa Estas sombras têm mais São mais Tens as mesmas habilidades De luta do que as originais, certo? Remo, tu tens alguma fraqueza secreta que podes Revelar ao final Para acabar esta luta rapidamente? Nem pensar Não tenho nenhuma fraqueza Mesmo que tivesse eu nem iria revelar Poderia ser um bocadinho mais cooperativo Bem Dizer que eu tenho um mau hábito de desmaiar depois de ter Ser acertado com milhares de Milhares de 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 Dispares de Damako É o que é que tu precisas saber Bem Eu penso Vem Vem Vamos logo Vou acabar com este episódio Só com esta acabar Oh, burrado Bolas Nesta batalha porque É Opa Vamos ver Agora Não tenho ideia de Likonais Só tenho essa ideia de Likonais Eu podia ter Vamos ver Ainda É Opa É Opa 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 Não tenho Descada Mas fortaleza Opa Opa Agora Opa 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 Ponto! Aponto! Que? Que? Ah, boss! Ah, boss! Estão a ver a terra em... Temer... Ok... Ah, vai, vai, vai! Ah, boa! Ah, boa! Vou levar a ganda coça! Tem que restaurar... Ah, boa! Só tem essa coisa! Portanto... Se eu perder, acho que este vai ser utilizado e cortado! Portanto... Não se admirem! Não quero... Vai ser um drop! Ah, igual! Ah, vai! Ah! 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 Boa, poção! Boa, salvem-me! Salvem-me! Ah, boa! Salvemos dois, dois, rei-me! Boa! 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 Agora que se se... Agora que se se... Bolas! Boa! 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 Não! Ah, faz um pouco! Oh meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho... Tenho que ir à defensiva! Tenho que ir à defensiva! Ok! Ok Bolas Não é esta Arranho É esta Bolas Morreu Ok fugir Boa já está mais um Ah boa Sorte minha Bolas Ai 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 Tá boa Ramos já está viva Boa morri Espera ai Vou ter que usar isto Estava confiante que eu não iria usar Nenhuma Spell Card mas tive que usar Spell Card Opa Está a ser pouco Não 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 Nenhuma Spell Card Não Ou 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 já foi Ou Vai 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 Não consegue Não Não consegue Tu consegue, tu consegue! Boa! Muito bem, Sakuya! Os olhos doem! Tem! Se suado! Pensava que conseguia, mas não. Era demasiado para mim. Portanto, já sabem. Agora é que vai começar em Hakuyokuro. Isto. Não, não, não. Eu vou deixar assim por enquanto. Portanto, vamos logo. Aqui. Para... Um speedrun! E há um speedrun! Portanto, opa! Vamos ignorar tudo! Mas eu penso que nós não vamos conseguir. Ok. 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 Tirei na própria porta! Bolas! Uuuuuh! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Consegui! Great Wizard of Heaven! Y �ic Haben! Schutz! Vamos, não! Vamos nos conseguirem fazer este speedrun, em principio! Portanto... Já sabem? Vamos sich por qué tempo? Chamos! Autouncing! ע frame! Uh! Ok Tomou a morrer Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos Morreu Isto falta de ativar Se tivermos que ter um combate contra a Yomo É um bocado chato Opa Ah Vamos Pronto Este stand é que é muito Precisa de alta origem para a Sakuya Porque eu uso muito a Sakuya e a Sakuya é um dos personagens mais altos peixes Eu acho que foi muito Quarte, já estava morto Estava, estava, está Pronto Quarte Amém Boa Oh Bolas Vê só O stun é imenso Depois fazem combo de stun Sim Não estou ok já não está Vou Valmar Não 取rar Quem é Sim 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 E aí Vai 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 foi por pouco Mola com rio Boa Não 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 Pô foi por pouco Ai Ai Mamma Maria Ai 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 Mola morreu Pronto já ta Um já foi Masta Spark AR-70 Masta Spark Pronto morreu Mãe 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 Aam Mãe Mãe Vamos Jerex, se conseguem morre-se morrer-se. Eish, morre-se. Ok. Vamos, morre-se. Muito bem. Muito bem, morreu. Chegamos à meta e acho que é... Não é contra eu, não? Vamos. Vamos, vamos. Ok. Ai, ai, ai. Deixei. Boa. Ah, vamos. Descansar aqui. Consegui escapar. Pronto. 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 Estou a falhar. Pronto. Pronto. Vamos mudar para dar essa Kirisan. Toma. Epa, foi muito bem usado este Master Spark. Pronto. 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 Mas não consegui fazer o tempo. Aposto. Eu aposto. Já, não consegui. Pronto. Vamos acabar com este episódio. Eu espero que tenham gostado. Antes eu vou fazer a antecipação. Se está lá... Já está lá... O último dos templos. Não, não. Não está. Então vamos acabar com o episódio. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deem um like no se foi esse o caso. Subscreve-me ao meu canal. E se és feito, não sabe para poder gostar de ti. E fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.